E agora chegou a vez da nossa integração com as redes sociais, o Insight TV inovando sempre e a gente divide com vocês momentos particulares dos nossos seguidores e seguidos através das redes Instagram e Facebook. Veja com a gente. Confira a selfie da linda biomédica Laís Machado que veio de São Paulo curtir os festejos de Santo Antônio com os familiares na cidade de Campo Maior. Flávia Ielis Cordão, presidente da Câmara Estadual de Turismo, durante o passeio do Cânion no Rio Puti. A blogueira Raquel Menezes escolheu Jerico Aquara para celebrar o seu aniversário. A artista plástica Dora Parentes expõe na gloria de arte Marli Faro em Ipanema no Rio de Janeiro. Queridíssimo Edson Júnior na Praia de Iracema. Há sempre linda Adriane Radek curtindo Festa Junina no Jockey Club de São Paulo. Na agenda RF de hoje vocês vão acompanhar com a gente matérias super interessantes que mostram o dia a dia do jornalismo social no Piauí. São festas, eventos, toda semana a gente traz dois, três para vocês, dessas festas bacanas mesmo. E além disso tem a lista de aniversariantes VIPs da cidade. Lindo de ver o casamento do advogado Alex Noroni e médica Thais Amélia, que aconteceu no último sábado. A cerimônia foi linda e logo em seguida os recém-casados receberam convidado em festa badalada em buffet da Zona Leste. A decoração foi assinada por Izzy Raulino. Já o cerimonial de Laíri Bem-vindo, a noiva usou um lindo modelito Baialine Souto. Os recém-casados passam a lua de mel em Paris e Veneza. A decoração foi assinada por Zona Leste. O empresário Expedito Noronha concentrou familiares e amigos em sítio particular para celebrar com almoço festivo o seu aniversário. Veja só quem foi abraçar o amigo. A decoração foi assinada por Zona Leste. Arraia Sem Limites. É assim que o casal Valesca, Macedo e Gustavo Uchoa tem transformado os meses junino na capital. Todos os anos ela arruma uma festinha em sua residência. E este ano movimentou o fim de semana na capital. Veja só os cliques de quem marcou presença. Música Música E a semana começou com aniversário no dia 5. Hoje, terça-feira, é dia de parabéns para Luiz Gonzaga Viana, Malena Gonçalves, Tatiana Sobral e Milena Castro. Na quarta-feira, sete, é dia de festa para Valdiná Carlos de Lima e Diana Carvalho. Quem apaga as velinhas na quinta-feira é Raimundo Nonato Ribeiro e Chico Areleão. Já na sexta-feira, tem festa para Ana Virgínia Moura Fé, Marcelo Castro, Emanuel Pacheco Filho e Francisco Portela Filho. Já no sábado, tem bolo e parabéns para Benedita Guerra Cavalcante e Luiz Ayrton Santos Júnior. Fechando a agenda no domingo, felicitações para Douglas Alexandre e Valesca Macedo. Bem, o programa Insight V de hoje vai ficando por aqui, mas a gente retorna na próxima terça-feira. Detalhe, terça, o programa será voltado especialmente para o amor, para os eternos enamorados. Aproveitando essa data tão marcante, viu? Em Teresina, por exemplo, tem festas, tem shows especiais, tem Paulo Ricardo, tem também o Daniel Boaventura. Ou seja, bom mesmo, né? Romantismo especial para todos vocês. A gente vai estar no show do Daniel, viu, gente? Vou lá estar com a mesa, com convidados especiais, com o Maja Seara. Então, na terça que vem o programa será super romântico. Um abraço especial para vocês que nos acompanham todas as terças. E, além disso, tem gente que acompanha as reprises também no domingo, a partir das 21 horas, aqui na Rede Meio Norte. Um abraço, super beijo, uma ótima semana e fiquem com Deus. Bye, bye.